Olha, a equipe de policiais realizava a fiscalização na BR-158 quando avistou um veículo em atitude suspeita. Ele tava parado sobre a via. Ao se aproximar, os indivíduos, dois homens, acabaram fugindo ali pra uma região de mata adjacente, a rodovia. Em fiscalização ao interior do veículo, olha o que a polícia encontrou aí, ó. Olha isso. E eu falo outra coisa. Se fugiram, meu querido, é porque tava errado, né? 150 quilos de cabo de cobre, produto de furto. Com a ajuda da polícia civil de Três Lagoas, um suspeito foi capturado. O veículo suspeito e os produtos vindos aí do furto foram encaminhados à delegacia de polícia civil de Três Lagoas e o couro comeu, né? Prejuízo pra eles. E a gente fala aqui no pulseiro que tem crescido o aumento de furto e roubo de cabos de fios, né? Esses fios elétricos aí que estão sendo furtados, estão sendo roubados, né? E a polícia tá trabalhando bastante pra conter a ação desses indivíduos aqui na nossa região. E esse é o resultado. É o resultado que a polícia civil, com a polícia militar, realizando essas operações que estão conseguindo apreender. Esse carro aí foi apreendido, dentro do carro tinha esses fios. E aquilo que eu falo, quando o cara tá errado... Quando o cara tá errado, o cara tá errado, né? Avistou a polícia e começou a tremer. Tremeu, tremeu, tremeu de medo, tremeu. Ai, meu Deus. Ai, 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 pegou o quê? Abandonou o veículo, fugiu. Só que o veículo aí em questão, ele tá registrado no nome de alguém. Né? Não adianta fugir, ô, Fio. Ó as ideias. Foi eu fugir, mas o veículo tá registrado no nome de quem? A polícia vai chegar a ter esses dois indivíduos aí, com certeza. E a gente vai trazer essa informação aqui no pulseira de prata pra você. E é isso. Parabéns mais uma vez à polícia. Belo trabalho realizado aqui na nossa região. Rodrigo, mas você, você aplaude demais a polícia. Claro. Você quer que eu aplaude a ação dos bandidos? Aqui? Aqui não tem vez pra bandido não, meu querido. Aqui não tem vez não. Aqui é assim. A gente aplaude a ação da polícia. Agora, quando tem que cobrar também, a gente cobra. Não tem dessa aqui também não, viu? A ação da polícia, não sei o quê, não sei o quê. A gente vai lá, a gente cobra. A gente traz resposta aqui no pulseira de prata. Por quê? Porque é a pulseira do povo, meu querido. É o programa do povo. A gente tem a responsabilidade de levar a informação com muita responsabilidade e credibilidade até você. Esse é o nosso papel. Elogiar quando tem que ser elogiado. E cobrar quando tem que ser cobrado. Esse é o nosso papel. Esse é o meu papel, Rodrigo Lucas. Enquanto eu estiver aqui no pulseira de prata, vai ser assim. Vai ser assim. A gente vai falar de coisa boa. Da ação da polícia. Mas quando tiver que cobrar, a gente vai cobrar também. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não. Você tá rabo? Não tem rabo preso com ninguém, não. É assim que funciona. E eu vou ficar do lado sempre da ação do bem. Da polícia. Eu não vou ficar do lado da ação de marginal, não. De bandido, não. Coisa nenhuma. Não vou. Bandido, pra mim, é no diálogo. É como eu falei, é no diálogo. Não tem dessa, não. Ai, mas coitadinho. Coitadinho dele. Ele foi preso. Coitadinho. Coitado. Coitado é do pai de família. Que tá sofrendo. Que teve o seu bem furtado, o seu bem roubado. Coitado é da residência que teve essa fiação roubada. Do dono da residência que trabalha. Esse, pra mim, é um coitado. Agora bandido, meu querido. Tem vez, não. Aqui no pulseiro de prata, não tem vez, não.